Conhece pessoas que têm vergonha de expressar seus sentimentos e dizer eu te amo? Esse é o tema do episódio de hoje. Vem comigo que eu vou te contar como é que você pode superar toda essa barreira para expressar os seus sentimentos. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento. E hoje nós vamos falar de como é que você pode vencer a barreira, a timidez, a vergonha e expressar, dizer eu te amo para as pessoas que convivem aí com você. E para a gente falar desse tema, vamos começar entendendo um pouquinho por que a gente tem tanta barreira, tanta vergonha. Isso na verdade acontece porque a gente tem medo de como é que nós vamos ser julgados. Se eu chegar para você e dizer eu te amo, o que você vai pensar de mim? Nossa, que carente, né? Ai meu Deus, que pegajosa. Quando você começa a entrar nesse diálogo interno com medo do que as pessoas vão pensar sobre você, por você expressar suas emoções, você simplesmente trava. Segundo ponto importante para a gente entender é que expressar os sentimentos é um comportamento. E como todo comportamento, nós aprendemos ao longo da nossa trajetória. E pode ser que esse não foi um comportamento que você aprendeu muito bem, não. Pode ser que, assim, você precise repetir de ano e fazer de novo essa lição. Muitas vezes isso é porque seu pai, porque sua mãe, porque o seu cuidador não tinha essa habilidade de expressar e aí simplesmente você não teve um modelo para aprender. Ou às vezes você até teve esse modelo, mas internamente você não se sentia muito à vontade. N fatores aí podem ter acontecido ao longo da sua trajetória para que você tenha essa dificuldade. Agora chega aqui pertinho de mim, bem, bem, bem pertinho de mim. Do que adianta você ficar entendendo tudo o que aconteceu lá no seu passado se você não pode mudar? Ah, tá bom, Gi, eu vou ter mais compreensão sobre mim. Legal, mas e daí? O que você vai fazer daqui para frente? E é por isso que hoje eu resolvi gravar esse episódio para você com o Wilson aqui do meu lado, que você sabe que eu tenho toda uma história de amor. Você que já me acompanha sabe da minha história de amor com o Wilson. Não me acompanha não? Então bora se inscrever aqui no canal do YouTube. Já clica no sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo no ar. Mas além de eu estar com o Wilson, eu estou aqui com o Nemo. E eu também estou aqui com o quadro Minha Melhor Versão. Eu acredito do fundo do meu coração que quando você expressa os seus sentimentos verdadeiramente e ainda mais engrandecendo a outra pessoa, você está sim vivendo a sua melhor versão. E mais, como no filme do Nemo, você já assistiu o Nemo? Eu já assisti zilhões de vezes. E Procurando Dori, você já assistiu Procurando Dori? Conta aqui para mim. Assistiu, põe hashtag Nemo. Assistiu Procurando Dori, põe hashtag Dori. Inclusive, gente, estou querendo ganhar uma Dori aí, tá? Se quiser me dar um presente, estou aceitando. Brincadeira, olha só. No filme Procurando Nemo, o Nemo, no começo do filme, ele brinca com o pai dele, ele faz gracinhas e tal, mas aí rola uma treta, como diz meu filho, rola uma treta ali entre o Nemo e o pai dele e aí eles se distanciam. Não! Pai! Você ia nadar em mar aberto? Não, eu não ia pra lá! Ainda bem que eu estava aqui, se não estivesse, não sei não. Ele não ia pra lá, não! Ele estava com medo! Não está? Porque você tem medo do mar? Não está preparado e só quando estiver é que vai voltar. Você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode, Nemo! Eu botei em você. E quando o Nemo reencontra o pai, ele diz para o pai dele o seguinte, Pai, eu não odeio você. Oh, ainda bem. Pai, eu não te odeio. Ah, não, não, não. Ah, me desculpe, Nemo. Gente, dizer eu não te odeio não é a mesma coisa que dizer eu te amo e eu te aprecio. Mas um pouquinho pra frente o Nemo consegue dizer eu te amo. Então, presta atenção se na sua vida, você não chega a ofender o outro, dizendo eu te odeio, eu não gosto de você. Ou se simplesmente você não expressa nada. Mas fica o convite pra você, hoje, hoje mesmo, exercitar a expressão do sentimento do amor. Sabe aquela música assim? Vou me arriscar a cantar aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Exatamente. Como se não houvesse amanhã. Mas é mais do que amar, é preciso você demonstrar amor. Entre você amar alguém e você demonstrar amor, e essa pessoa se sentir amada, existe um abismo no meio de tudo isso. Então, já que você ama, bora demonstrar amor. E eu te desafio a escolher três pessoas que você ama muito, pessoas que você aprecia. Pode ser pessoas que você conheça presencialmente, pessoas da sua família, que você conviva muito. Ou pode ser pessoas que você só conheça no universo digital, mas eu convido você a expressar os seus sentimentos. Quanto mais você expressar, expressar sentimentos é um comportamento e é como músculo. Então, quanto mais você expressar, mais forte esse músculo fica, mais saudável fica as suas relações, mais elevada fica a sua autoestima. E aí, tudo vai ficar muito melhor na sua vida. Quer dizer que você não vai ter desafios? Óbvio que vai. Quer dizer que tudo vai ser fácil? Óbvio que não. Mas você, com certeza, vai ser muito mais feliz. E aí, topo desafio? Coloca aqui pra mim nos comentários. Eu topo ou... Topo não. Eu quero saber. E mais. Conta pra mim como é que foi a sua experiência. Eu vou amar interagir com você. E pra eu encerrar esse vídeo, eu vou escolher três pessoas que eu amo muito pra expressar o meu amor aqui, agora. E eu quero dizer, do fundo do meu coração, mãe, eu amo muito, 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 muito a senhora. A senhora é um exemplo de mulher, de guerreira, de vida pra mim. Júnior, eu amo muito você. Você é meu parceiro, o melhor pai que existe no universo pros tesouros que são meus filhos. Muito obrigada por tudo. E a minha equipe, Acordar Desenvolvimento Humano, eu quero dizer que vocês são muito preciosas pra mim. Eu amo muito vocês. Ai, não aguento. Mari, Gabi, mamãe, eu amo muito vocês. Muito, 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 muito. Ai, não aguento. Cinco. E você que tá aqui comigo? Do fundo do meu coração, muito obrigada. Eu amo muito você. E você que tá aqui comigo?